Receber os venezuelanos e ajudar a retirar documentos, tomar vacinas e conseguir um emprego. Cerca de 500 militares voluntários do Exército vão formar a nova tropa da Operação Acolhida. E para isso, muito treinamento, estudo e aulas sobre como montar e acompanhar o funcionamento de um abrigo. Um grupo de brasileiros, revoltados com furtos na comunidade, corre atrás de imigrantes venezuelanos. A confusão exige medidas enérgicas do Exército Brasileiro, que está aguardando o abrigo de imigrantes. A simulação faz parte do treinamento das tropas do Exército, que irão integrar a Operação Acolhida no estado de Roraima. Esse treinamento aqui está sendo fundamental realmente, para que cada militar aperfeiçoe alguns procedimentos e realmente esteja pronto para o que vai vir lá pela frente. A Operação Acolhida começou em março do ano passado. Desde então, os oito comandos militares brasileiros têm se revezado no envio de tropas. Este será o quinto contingente a atuar em Roraima, o primeiro do Comando Militar do Sudeste. Mais de 185 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira com o Brasil. A operação emprega técnicas utilizadas pelo Exército Brasileiro na missão de paz do Haiti. Uma das maiores preocupações é impedir que doenças cruzem a fronteira. Essa equipe imuniza soldados e também vai trabalhar na vacinação de imigrantes. Todo mundo que está lá está com essa ideia de ajudar. E isso com certeza atenua, mitiga e baixa a temperatura. Uma missão de soldados que defendem a paz com fervor. Porém, se a paz é armada, por um dia ultrajada, lutaremos sem temor.